E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. E aí, pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal, seja pelo canal Hub ou Turma de TI, por onde você estiver assistindo esse vídeo, em ambos você vem aqui pro nosso grupo Turma de TI mais Finanças, que é um grupo do Facebook fechado, onde você vai ter acesso a vídeos de finanças pessoais, investimentos e vídeos de tecnologia, onde você pode aprender com outras pessoas, colocar suas dúvidas, fazer um mini fórum, e a gente também pode atender as suas dúvidas, claro, tudo isso aí negociado, né, pessoal? Mas você pode deixar suas dúvidas, e se for tirar um produto, um serviço legal pra anunciar, conversar com a gente que tudo tem negócio. E sigam a página também pros meus conteúdos de forma aberta, beleza, pessoal? Então vamos aumentar aí o número de inscritos dessa turma, dessa turma aqui, por favor, tanto no grupo fechado, quanto na página de seguidores, beleza? Vamos aumentar isso aqui, vou colocar pra 2 mil seguidores, beleza, pessoal? Bora lá, galera, e partindo dos vídeos de conteúdo rápido, mas dando uma de BPV e aquele conteúdo de como deixar teu Windows mais rápido, teu Windows mais rápido, eu vou mostrar pra vocês um comando que é o msconfig na barra de pesquisa do Windows, onde quando você acessar esse comando, você vai ter algumas opções que vão deixar seu Windows mais rápido. Uma das mais importantes vai ser a inicialização de programas, que em versões anteriores do Windows você viria por aqui, e aqui você vai direto pro gerenciador de tarefas, poderia também dar um Ctrl Alt Del, tá, pessoal? E aí o que que acontece? Você vai ter aqui o Inicializar, você pode desabilitar cada um desses aplicativos, desses programas que estão inicializando junto com o Windows. Esse procedimento fará com que os aplicativos básicos iniciem e isso faz o teu Windows iniciar mais rápido. Claro que hoje na era do SSD... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia a dia, pra sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor, é a que é melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria pra trazer mais vídeos no canal. Valeu! Na era do SSD barato, não é isso aqui que vai deixar o teu Windows muito mais lento, só que tem gente que é relapsa, e deixa tanta coisa, mais tanta coisa, necessário com o Windows, que até com o SSD acaba incomodando. Então, se você quer saber como funciona, seleciona aí um dos aplicativos, alguns já estão desabilitados, como vocês podem ver, não vou desabilitar a placa de vídeo, e outros vocês podem habilitar, tá? Tá lá, inicializando junto com o Windows, você desabilita, acabou. Vai permitir com que o seu Windows ensine mais rápido. Se você gostou dessa dica, se inscreva em ambos os canais, turma de tem o Hub, valeu e nóis, e até a próxima. Pessoal, e essa dica do canal, todo mundo já conhece, quer comprar os melhores suplementos importados, seja os pré-treinos, que não vende aqui no Brasil, seja os famosos Black Mamba, Hellfire, com Efedra, e outras substâncias que vão potencializar o seu gás de energia, e que o Brasil aqui não vende, e se vende só tem cafeína, vai na Summiday Supplements, o melhor site para você importar suplementação, importar minoxidil, importar produtos como melatonina, produtos naturais e outros suplementos que você não encontra aqui no Brasil, você vai encontrar todos eles na Summiday Supplements, sempre com bons cupons de desconto, e claro, com aquele frete ali equilibrado para te entregar da forma certa. Lembrando que se você usa o cupom do nosso canal, o cupom TurmaShape, 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 você tem um descontinho muito legal. Eu costumo deixar alguns produtos no primeiro comentário fixado para você comprar com o nosso link, e se você ainda quiser aprender a ganhar dinheiro com a Summiday Supplements, dá uma olhada no link da descrição. Na descrição tem um vídeo onde eu ensino você, além de comprar barato, ganhar dinheiro com a Summiday Supplements. Beleza? Gostou da dica? Então vai lá, cupom TurmaShape. Vamos lá, cupom TurmaShape.